Fala aí pessoal, bom dia, tudo bem? Bom dia! Tudo bem com vocês? Com a gente está tudo persegou. Olha quem está ali no fundo, nossa casinha. Estamos aqui começando o nosso dia de hoje. Aqui na nossa casinha dormimos super tranquilo, que lugar muito bonito, tem muito verde para tudo que é lado. Vocês viram que legal ontem a gente entrou na cidade, procurando um lugar para dormir. A gente queria só um lugar seguro, mas conseguimos muito mais do que isso, tá vendo? Quando você se propõe a fazer o bem, as coisas boas acontecem na sua vida. A família que recebeu a gente aqui recebeu a gente super bem, traz presente. Fomos mais do que bem recebidos. Stephanie ganhou até uma amiguinha nova. A gente ia sair hoje bem cedinho, mas a gente resolveu esperar eles voltarem, que eles saíram, foram para a rua, para poder despedir e aí a gente vai arrumando as coisas com calma. Bem daquele jeito turismo para estrelas, que você sabe, até quando a gente acha que vai sair cedo, a gente sai tarde. Pois é. Hoje a gente quer ir até Araranguá, são mais ou menos 50 quilômetros. Vamos ver se a gente chega. Isso aí, vamos lá. Pensegou. Olha, ganhamos almoço. E aí, Gregão? Obrigado, viu, gente? Vocês terem recebido a gente aqui. Obrigado, tá? Estamos aqui. Só falta a Lerice chegar para a gente almoçar junto com ela aqui. É isso aí na sua mão. Ganhamos cartinha. Que Feliz Natal. Que legal. É um broche. Explique um pouco mais para os telespectadores sobre essa carta. A gente ganhou da Larissa e é muito legal viajar assim, porque a gente conhece muita gente e a gente entra na vida das pessoas e na casa das pessoas e as pessoas também ficam próximas da gente. Então, a gente compartilha experiências bem únicas e exclusivas. Obrigada, Larissa e toda a sua família linda pelo presente. Pelos presentes. E a gente nunca vai esquecer de você, tá? Obrigada. Fala aí, pessoal. Bom dia. Bom dia. Ainda estamos aqui na nossa casinha em Isara. Isara já fica perto do Rio Grande do Sul. Estamos quase rompendo mais uma fronteira. Hoje está chovendo, então a gente vai ficar aqui, porque não dá para pedalar na chuva. A gente vai aproveitar que a gente está em um lugar super legal aqui, super confortável e vamos ficar mais um dia, aproveitar para botar os vídeos em dia. Estamos tentando isso há dois meses. E hoje a gente quer começar com uma notícia meio chata. Notícia triste. Meio triste. Polêmica. Fomos roubados. Fomos furtados nessa noite. Sabe o que é isso? Tinha dois pães aqui dentro. Isso era o nosso café da manhã. Só que aquelas pessoas ali, olha aquelas pessoas ali. Galinhas. Aquelas galinhas invadiram nossa casa e roubaram nosso café da manhã. Viu só? Isso é um complemento àquilo que a gente sempre fala de colocar as coisas dentro da barraca e fechar. Porque algum bichinho pode pegar. A gente está aqui tranquilo, num lugar bacana com o Alberto. Deixamos um pãozinho aqui em cima da mesa. De noite só ouviu um barulho de plástico. E o nosso café sendo levado embora. Se foi. Por isso teremos que usar agora o nosso fogareiro. Bom, então é isso. Vamos lá. Vamos agora correr atrás de novos cafés da manhã. Para podermos continuar essa jornada. Aê, está pronto o nosso almoço. Feito no nosso fogareirinho, olha. O almoço hoje é arroz com queijo e ovo de galinha caipira. Ovo de galinha da terra. Também não existe galinha do mar, né? Ai, que delícia. Viu? Frito na nossa panelinha com o nosso fogareirinho a álcool. E aqui, cozidinho também na nossa outra panelinha. Também com o mesmo fogareirinho a álcool. E o ovo vem direto desse fogão a lenha. Porque a galinha coloca os ovos aqui dentro. Ha, ha. E aqui, cozidinho também na nossa panela. Tá vendo, pessoal? Tá vendo quanto cachorrinho fofinho tem na rua? Adote um cachorrinho de rua. Olha que coisa fofa. Imagina essa coisinha na sua família, trazendo alegria e tudo mais. E o Vê que vem a gente não atacou nenhuma galinha. Sossegadinho. De boa. Eu sou de boa sim, cara. Inclusive, eu vim aqui pra dizer curtam e compartilhem esse vídeo. Obrigado. A gente tá aqui na cidade de Esplanada. A gente quer agradecer mais uma vez a essa família linda aqui que recebeu a gente com muito carinho. Muito obrigado por tudo aí. Deus abençoe vocês. A Larissa que deu presente tudo pra Estela, né? Obrigado mesmo. Deus abençoe vocês aí. Vocês também. Vocês também. Valeu. Tchau. Valeu. Bom, então esse foi nosso dia. Esperamos que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir até aqui. E por ter a sua companhia conosco durante esse vídeo. Foram dois dias em um só. Porque foram dois dias basicamente editando. Muito. Edita muito. A gente quer agradecer mais uma vez a essa família linda que nos acolheu aqui por esses dias. E queremos agradecer em especial você também que está compartilhando os vídeos. Muito obrigado. Não se esquece de compartilhar, pessoal, porque pra gente é muito importante. De verdade mesmo. Você assiste aí. A gente fica feliz que você se alegrou com o vídeo. E a gente se alegra mais ainda quando você compartilha aí. E ajuda muito a gente a continuar com esse projeto. Então não se esqueça de compartilhar e curtir esse vídeo. E se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Segue a gente lá no Instagram também. A gente está postando fatinhas todo dia. São as fotos mais bonitas do Instagram Turismo Pé de Chinelo de todo mundo. Um beijo no coração. Até amanhã. E... Paz! Ah, já estava esquecendo de compartilhar, né? Compartilhar!